Esta semana é decisiva para mais de 70 mil metalúrgicos do ABC Paulista e região. Hoje foi o segundo e último dia de votação das eleições que vai escolher a nova diretoria do sindicato. O candidato à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, atual secretário-geral da entidade, votou hoje pela manhã na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo. Wagner é funcionário na montadora desde 1984. Eu vou levar para essa categoria a experiência que vocês me deram, é contar com a colaboração que vocês me deram no dia a dia. Aqueles companheiros que estão há mais tempo aqui, que conversam, que debate, que conversam comigo há mais tempo. O que a gente está construindo aqui é a garantia para que vocês possam, jovens, sair da fábrica com o cabelinho branco igual está o meu, igual está de outros companheiros, com a tranquilidade de ter feito a vida de vocês. Wagner Santana alertou que o principal desafio da categoria é resistir a ser formas do governo Temer que ameaçam os direitos dos trabalhadores. Trabalhar contra essa reforma, lutar contra essa reforma, é lutar pela manutenção do acordo que nós suamos para fazer aqui, é lutar pela manutenção do seu emprego, é lutar pela garantia de que você possa, ao final do dia, ir para casa e deixar sua família em paz e falar, olha, aquilo, a viagem que eu estava planejando para dezembro, vamos fazer, vamos começar a pagar agora. Na Volkswagen, 95% dos funcionários são sindicalizados. Entre eles está o metalúrgico Murilo, que destacou a importância de eleger representantes no local de trabalho. Acaba facilitando para a gente também, né, e aí, muito porque a gente está junto com eles aqui, né, no chão de fábrica, na luta também aí pela classe trabalhadora. Neste segundo turno encerrado hoje, cerca de 31 mil sócios do sindicato estavam aptos a votar para eleger o presidente e os membros dos conselhos da direção executiva e fiscal. Michele Marques faz parte da chapa única que concorre à diretoria executiva. É com muita alegria que a Volkswagen chega à presidência novamente dos sindicatos metais do ABC e nós vamos lutar para tentar tirar um pouco desse desmonte que esse governo golpista tem feito. O resultado será divulgado amanhã e a posse está marcada para o dia 19 de julho. E aí Obrigado.